Música 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 Opa! Traçam a gente de uma ufada que chegou. Traçam de um estudo. Muito obrigado! Ficou você? Não se falam, pode ser. Ficou sua mansão a ter uma desgraça. Valeu, pode ser. É lindo! O que é 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 um monte de marido. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha... Não valeu, não valeu, não valeu. Olha o palhaço, olha o palhaço. Nossa senhora! Olha o palhaço! Olha o palhaço! Olha o palhaço! Não parou, ele não pode virar, não. Não, ele tá embarrando aqui, ele tá funcionando. Olha o palhaço! Olha o palhaço! O palhaço! O palhaço! Agora você pode filmar o palhaço, né? Agora você pode filmar o palhaço, né? Viu a lama até também, não? Viu a lama até também, não? Viu a lama até também, não? Viu? Aqui? Viu? Vai passar aqui, gente. Olha aí, gente, tô filmando vocês, olha. Olha aí! Tá, tá. Dando mais de perto, de perto é melhor. O que tá valeu? Tá lá em? Não. Porque. O que é? Não, né? Tá? Tá, tá. Não, mano, tá. Não, mano, tá! Não... Não, mano. Tá bem, não, mano? Tá, tá, tá! Oh, 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 isso é puro. Puro? Você não marcou nada comigo, não? Esse negócio tá com tampoera. Parou, treinco. É o canilho sempre ovo. É o canilho sempre ovo. É, rapaz, você não precisa arraio pequeno aqui, não? Ô, Luís, tá recebendo quanto aí, Luís? Cinco braços. Tô usando cinco braços. Toma aqui e aposta a vítima. Ó, e vai não descer nós aqui, ó. Vão puxar, ô... Quatro. Cinco só. O que é isso aí? O que é isso aí? Ó, que estrague... Esse país tá rindo, velho. É, ó... Ligue aqui, ó. 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 Bateu tudo, ó. Não, 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 não. Olha lá, vamos ver lá, olha lá, que foi com o Guaralhão. Olha a cabeça na frente aí, olha. Pegou, pegou, bota, pegou. Olha a cabeça aí, olha a cabeça aí. Agora, pulei. Bixinho, vamos, rapaz. É o bairro. Tô parecendo que é uma zega da cavaleza. É o marinho. Tô cabelo grisalho assim. Não é o coelho. 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 Cuidado. Tô indo apostar em qual, né? É aquele que eu vou no cavalo. Márcio. Conhece o Márcio? Não conhece hoje. Vai. O que é o paladino? Ó, Luciano! Ó, menino, vamo botar... Vamo botar 50 comigo, eu sou a Ego. Que vai ser com a Ego. Que vai ser com a Ego. O que é o paladino? Que vai ser com a Ego. Bom dia. Ai, ai! Tem lá por que eu lembro lá. Esqueça. Não, não, aqui em cima. Ô, já, não vou deixar minha energia no cinto, já. Aqui, nada de frente aqui, ô. Nada de frente aqui, ô. Oi, senhor. Eu quero ver, senhoras. Não, não, não. Vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo, vamos lá embaixo. Não vai, mandando. Não, não deve, não deve estar. Semходos mesmo. Hoje em São Marari, Cimundo. Ele... Pode! Orelhinho. . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL